Não! Vai empurra a Lader Minha bunda escorrega daqui Vai filme aí que eu vou empurrar ela Não! Não! Eu caio Meu bumbum escorrega a calça A calça ilusa Oh, eu to filmando aqui, eu to olhando Mas não mora naquela outra casa Ai, a tia Cidinha Sai cavalo burro Ai Hoje eu te perreiro Hoje eu te perreiro Onde você estiver Onde você estiver Ai, eu tenho saudade de dar a mão Dos cavalo João Onde você estiver Não Você tem parte de pão de chão agora Não, você não limpando de chão com mão não Pão de prata É branquinho É branco É branco É branco É branco É branco É branco É branco